A equipe da Salve F1 Team não conseguiu ser campeão dos consultores, mas provavelmente será vice-campeão. Isso dependerá da escuderia Ferrari, que melhorou muito nas últimas corridas da temporada. Faltando apenas uma corrida para terminar a temporada e a diferença está mínima. 11 pontos atrás da Salve F1 Team, a escuderia Ferrari. Será que a escuderia Ferrari possa ultrapassar a Salve e ser vice-campeão? Ou a Salve mantenha seu resultado e conseguirá o vice-campeonato de consultores? Esta é a última corrida da primeira temporada da F1 com o nosso campeão brasileiro, Matheus Amoroso. Matheus Amoroso que começou muito bem na temporada, vencendo a corrida na China. Também teve umas corridas que venceu, poucas que não. Campeão mundial de F1 e certamente o nosso aqui rival, Kimi Raikkonen, que está a pontos atrás do Amoroso. Faltando apenas oito quesitos para vencer a rivalidade do seu rival, Kimi Raikkonen. Nesta última corrida que vamos ter aqui, vamos descobrir neste último episódio da série O Príncipe da F1 com o nosso querido, amado e poderoso aparo, Matheus Amoroso. O Príncipe da F1 com o nosso querido, Matheus Amoroso. O Príncipe da F1 com o nosso querido, Matheus Amoroso. Antes do fim? Hoje os pilotos vão correr na Yas Island, percorrendo 21 curvas e 5,5 quilômetros em cada volta. Há algumas oportunidades de ultrapassar com retas longas e zonas de DRS nas curvas 8 e 11. Então, vamos ver muitas disputas acirradas, muita velocidade e muita emoção nas próximas voltas. Junto comigo pela última vez nesta temporada está Anthony Davidson. Que ano tivemos, Anthony? Foi um grande prazer. E agora, como se sente enquanto esperamos as luzes se apagarem para a largada? Tem sido um ano emocionante de muita ação na F1 e acho que vamos ter mais emoção aqui hoje. Já percorremos o mundo todo, mas ainda há muita coisa em disputa e que bela ocasião para isso. Sempre temos muita expectativa quando chegamos a Abu Dhabi e espero que seja um bom final de uma temporada muito especial. Você mandou bem e conseguiu a pole, mas o trabalho ainda não terminou. Tente pegar o traçado por dentro logo na largada. Antes da largada, vamos lembrar o treino de classificação de ontem e ver o grid de largada. Temos uma Sauber na pole e Nico Rosberg completa a primeira fila. Percorrendo o restante do grid temos... Está quase na hora das luzes se apagarem. Então, vamos para a pista! E aí, gente! Sou! Sou o Matizano e sejam bem-vindos ao último episódio da série O Príncipe da Fórmula 1 com Matheus Amorou. Finalmente estamos no último episódio da primeira temporada das 10 temporadas que nós temos aqui. Já é o nosso último episódio da primeira temporada e dessa vez vamos correr aqui em Abu Dhabi. Certamente já estamos na volta de aquecimento de pneus para poder começarmos a corrida com o pé direito. E, obviamente, se vocês viram no início do vídeo, nós tivemos aqui já a disputa entre a equipe da Sauber com a equipe da Espuderia Ferrari para ser vice-campeão dos construtores, já a nossa diferença é menor, 11 pontos, mas certamente vamos já obter resultados já impressionantes para poder mantenhamos este resultado. Certamente, os nossos aqui rivais, Sebastian Vettel e Walter Bottas, que são da Ferrari, obviamente terão que estar nas posições que não ganham pontos, obviamente para manter a nossa posição e ser vice-campeão, né? Obviamente, o nosso objetivo agora é ser vice-campeão de construtores, além da Mercedes, que foi campeão lá no Grande Prêmio do Brasil, Obviamente, com um grande desempenho da equipe, a Mercedes, que também já está com o melhor desempenho da temporada. Já o Nico Rosberg, que é o nosso vice-líder, obviamente está sendo o vice-líder da corrida, o Rosberg. E também vice-líder do campeonato mundial. Vamos começar a última corrida aqui, certamente está formando um vídeo de lagada. Vamos ver aqui, ajustando as nossas configurações e... Começou a última corrida mundial de Fórmula 1. Já o nosso último episódio da primeira temporada, das 10 temporadas que nós temos aqui. E já começa o grande prêmio de Abu Dhabi, que fecha a temporada anual de Fórmula 1. Apenas 55 voltas, já para correr, obviamente, é um tempo muito pequeno, porque não tem chuva. E, obviamente, já é muito bom, né, que não terá chuva nesta corrida. Apenas 55 voltas, com um tempo mais de uma hora de corrida, obviamente, o suficiente para vocês verem a corrida aqui. Mas, então, vamos lá, vou vir aqui. E, obviamente, que a nossa parada para os BOTSES, obviamente, será na volta número 11, que nós vamos parar para os BOTSES. Certamente, nós decidimos já a nossa estratégia para não poder ir para os BOTSES nas primeiras voltas da corrida. Senão, não teria graça, né, mas, obviamente, é na casa de 10 voltas, que a gente vai parar. E, dessa vez, na volta 11, na casa das 10 voltas, que será na volta 11, que a gente vai parar. Beleza, então, primeira volta completada, estamos na segunda volta. Certa bem, o nosso tempo é quase dois minutos de volta. Quase dois minutos de volta. Já o nosso objetivo da corrida é ficar na quarta colocação. Estamos em primeiro. E, obviamente, se possível, teremos algum endorado de retadatários. Obviamente, vamos ter, se será ou não, ter o dominador de retadatários, que aconteceu no Rio Grande Prêmio do México. Claro que poderá ter o dominador de retadatários da corrida. Já a nossa defensa para o líder, já está, um segundo, para o vice-líder. É claro que vamos distanciar para poder ganhar mais segundos. De liderança. Já por enquanto não ganhamos nenhuma de retensão, o que é bom. Obviamente, ganho pontos por não poder ter nenhuma de retensão. Nesse fim de semana, ganho pontos por isso. E é claro que não vamos já receber nenhuma de retensão. Já não vamos nem tiver a divertença na corrida para ganhar pontos. O bônus sem a divertença em fim de semana. Beleza, então, terceira volta, o DRS foi ativado. E já estamos na frente, estamos indo muito bem. Muito bem mesmo. Estamos indo muito bem nesta corrida aqui. A corrida emocionante que vocês estão vendo através do YouTube. Do canal Matizando. Onde o lugar de ser é o canal Matizando. Já, obviamente, estamos quase chegando a mil inscritos do canal. Estamos chegando a mil inscritos do canal Matizando. Certamente vamos chegar até mil. O nosso objetivo do nosso objetivo do canal é chegar até mil inscritos. Que, obviamente, é uma marca histórica que a gente nunca teve no canal. Obviamente, vamos ter mil inscritos. Estamos chegando, hein? Então, se você é novo do canal, inscreva-se para podermos atingir a nossa marca de mil inscritos. Obviamente, vamos atingir a nossa marca de mil inscritos. Mil inscritos. Bem, como eu estava dizendo, o Kimi Raikkonen... É, o Kimi Raikkonen. Obviamente, eu estou confundindo com o outro. Certo. Então, o Kimi Raikkonen fora da corrida, obviamente, não é da... Não sei, mas, obviamente, eu estou confundindo com o Valtteri Bottas. Obviamente, eu estou confundindo com o Valtteri Bottas. O que eu vi, o Kimi Raikkonen está fora da corrida, obviamente, era da... Da equipe da Ferrari, o que isso pode ser bom para a nossa equipe e mal para a equipe da Ferrari, por exemplo. Obviamente, a equipe da Ferrari, que há poucas chances de ser vice-campeão dos construtores, depois desta tragédia que aconteceu com o Kimi Raikkonen. Isso é muito bom para a nossa equipe. Obviamente, é finlandês o Kimi Raikkonen. Também, o Valtteri Bottas, também é finlandês. E eu realmente estou confundindo com o Valtteri Bottas, porque ele também é finlandês. O Valtteri Bottas. Mas, então, um piloto a menos. Já temos 21 pilotos. Beleza, então, fizemos a volta segura. E agora vamos alcançar a fila do Safety Car. Já, obviamente, foi a primeira volta do Safety Car. Opa, 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 opa. Não podemos bater no Safety Car. Obviamente, vamos... Obviamente, vamos... Seguir, ir e segurar... ...nosamente. E os outros pilotos estão indo para os bosses para... Já, aproveitar o Safety Car. Obviamente, aproveitar o Safety Car. Pra poder... Ganhar tempo e... E ter os pneus mais rápidos. E... Obviamente, já. Temos aí. Então, vamos ficar atrás do Safety Car. Provemente, pra... Pra... Concentrar tudo, os estragos que o Kimi Raikkonen fez. Então, vamos ficar atrás do Safety Car. Pra concentrar tudo, os estragos que o Kimi Raikkonen fez. então o segundo em Volta e Bottas que obviamente é finlandês se eu não me engano o Volta e Bottas não é da Ferrari, obviamente é outra da equipe mas obviamente é um finlandês se eu não me engano é finlandês, o Volta e Bottas é finlandês claro que provavelmente é um finlandês com Volta e Bottas Beleza então, segunda volta do Septica já completado estamos na terceira volta do Septica haja paciência meu amigo haja paciência que obviamente vamos já correr de novo e aí 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 aqui e aí e aí e aí Não posso sair da pista se não ganho a advertência, não posso ganhar a advertência nesta corrida, caro pá ganha bônus por isso. Entrando para o beatstop, vamos manter a velocidade, já o nosso sertical está indo para os bosses, e obviamente já recomeçou a corrida sem problema, estamos na sétima volta das 55 voltas que nós temos aqui. Amoroso na frente, Botas é o segundo, Pérez é o terceiro, que por enquanto estão comando o guide, estão comando o pódio, não o guide, estão comando o pódio, no fim da corrida. É o nosso último episódio da primeira temporada das 10 temporadas do Príncipe da Fórmula 1, e obviamente na segunda temporada será diferente da primeira, porque obviamente foram 22 episódios da primeira temporada. Mas então vamos já reformular, reformular, já os episódios para a segunda temporada, que obviamente serão 10 episódios para a segunda temporada da série. E dessa vez será 10 corridas que vamos transmitir, transmitir aqui, transmitir a corrida, apenas 10 transmissões que vamos ter. Pronto da segunda temporada da segunda temporada, beleza então, oitava volta, 7 voltas completados até agora, 1 segundo atrás do Botas, 1 segundo atrás do Botas. Por isso né, realmente vamos parar na volta 11, para, podemos trocar de pneu para pneus super macios, que vamos trocar já na volta 11. Vamos lá. 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 Amém. 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 Beleza. Então estamos na volta 45 já foram 44 voltas completadas e ainda faltam apenas 11 voltas para fechar esta corrida aqui Faltando apenas 11 voltas para fechar esta corrida aqui e a decorada, e agora também estamos fazendo os retadatários para já correr isoladamente. Bem, certamente temos aí dois retadatários, o Fernando Aronso e o Boto de Botas, que vão ultrapassar eles, se eles permitirem, já ultrapassar eu para poder correr, opa, 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 opa. Então, enquanto não há carro para obter colisão, obviamente não, já é a segunda vez que eu tornei um retadatário, já é a segunda vez que o retadatário já não perdoa eu. E obviamente já é o segundo, o carro que bateu, obviamente não obedeceu a bandeira azul, obviamente sofreu uma advertência. Um carro que não obedeceu a bandeira azul, é obviamente a punição de stop goal, não obedecer a bandeira azul, ou obviamente ignorar a bandeira azul. Já para poder perder tempo, já para poder perder tempo dos top goal de 3 segundos, vou ignorar a bandeira azul que vocês viram aí. Mas beleza então, 10 voltas restantes, restantes, 10 voltas restantes para fechar a corrida, vamos para as 10 voltas restantes. Que obviamente já está na contagem regressiva para o fim da temporada, estamos na contagem regressiva, voltando apenas 10 voltas para fechar a temporada e a corrida. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. 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 Tchau, tchau. 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 é o Felipe Nassi, que está na décima colocação, por enquanto está adicionando mais um ponto na nossa conta da equipe, provavelmente um ponto para sermos campeão das equipes, ou enquanto estamos ganhando 26 pontos, o que é suficiente para sermos vice-campeão das equipes, nasce em décimo lugar Amoroso em primeiro, e obviamente já por enquanto estamos sendo vice-campeões, ainda obtendo 26 pontos da soma, com 2 pilotos, faltando apenas 3 voltas para fechar a corrida e a temporada, para fechar a temporada com chave de ouro, Amoroso na frente, Hamilton segundo, Rosberg é o terceiro, e que por enquanto estão comando o pódio, já neste momento. Agora faltando 2 voltas para fechar a temporada, e mais um metadatário, que dessa vez foi meu, o patriota Felipe Nassi, que por enquanto está adicionando mais um ponto na nossa conta da equipe, da salva, o que é suficiente para sermos campeão, ou seja, vice-campeão, não campeão, vice-campeão das equipes. A Mercedes já é campeã das equipes, pelo belo resultado e desempenho, obviamente já secando o Amoroso nas corridas, que não conseguiu ganhar, obviamente secando o Amoroso que não conseguiu ganhar nas 3 corridas, São 3 corridas que não conseguiu ganhar, uma foi na Austrália, com mãe Mônaco, e a outra que devia ter ganho mais comum. A punição de 3 segundos me deixou na 4ª colocação, que foi em Singapura, provavelmente já foram as 3 corridas que não conseguiu ganhar, certamente foram as 3 que eu não consegui ganhar, por motivos já de dificuldades que eu não consegui, apenas 1 que era para ter ganho mais, obviamente, por conta da punição fiquei 4, então não consegui ganhar corrida em Singapura. Mas beleza, então vamos para a última corrida. Última volta da corrida e última volta da temporada, Amoroso na frente e o Felipe nasce em décimo. Provavelmente estão sendo vice campeões dos construtores, para fechar a temporada com chave de ouro. Amoroso já na frente, Hamilton segundo, Rosberg ao terceiro, que estão comando o pódio neste momento. A sensação de um campeão votou, provavelmente o retardatário Felipe nasce já não consegue mais correr, provavelmente quer ultrapassar o Amoroso já em retardatário. Ao lado comigo o Felipe nasce o Copatriota, voltando apenas poucos quilômetros para o fim da temporada. provavelmente vamos fechar a corrida com o Amoroso na volta 55 e o Nasse na volta 54. novamente fechar a corrida com chave de ouro, fechar a corrida com chave de ouro. fechar a corrida já junto. novamente a última curva, a bandeira quadriculada para fechar a corrida, a equipe se torna vice campeã. fechar a corrida com a equipe, muito boa. Então é mais uma vitória fantástica da Salve. Diga Anthony Davidson, qual foi a chave para essa vitória? O Safety Car mudou totalmente a corrida, não? é difícil dizer exatamente o que teria acontecido sem ele, mas sem dúvida o vencedor se saiu bem. Agora é hora de relaxar e comemorar depois desse grande prêmio fantástico. Lá vem eles, os três melhores para o pódio. Lá vem eles, os três melhores para o pódio. O líder atual ampliou sua vantagem na ponta da tabela, depois de um resultado muito bom hoje. Agora eu quero lhe perguntar, Anthony Davidson, para você, quem foi o piloto do dia? Para mim é o Lewis Hamilton. Essa é a vontade de vencer que se espera de quem já foi campeão mundial várias vezes. Talvez o título de construtores já esteja decidido, mas a Mercedes ampliou sua vantagem na liderança. Chegamos ao fim do grande prêmio de hoje, Andy e eu dizemos até logo, nos vemos na próxima vez. Mas então, fechamos aí a temporada. O Kimi Raikkonen da escuderia Ferrari não conseguiu o resultado, que obviamente já perdeu a rivalidade. Mas então, vamos ver aqui, já foram os retardatários e o Felipe Nasser, que foi o último retardatário. Beleza então, vamos aos incidentes. Os incidentes, os incidentes que aconteceram, entre eles, Pascual V-Line, que cometeu uma colisão com o Kvyot. Também o Kvyot que começou com o V-Line, que só foi o aviso. Na volta 3, o Kimi Raikkonen sofreu uma falha mecânica, obviamente saiu da corrida. Entre eles, Kevin Madson da Renault, sofreu duas punições, obviamente causando uma colisão com o Amoroso. E ambas na volta 33. É, obviamente, aquela curva que eu mostrei para vocês no replay, que quase o Kevin Madson capota. Obviamente, nós vemos que quase o Kevin Madson capota. na hora da batida que eu cometi. Certamente, já que nós vimos a esse replay que aconteceu. Romain Grosjean, que sofreu a colisão com o Button. Sebastian Vettel, e por fim o Meg Madson, que foi causado a colisão com Sebastian Vettel. Ou seja, causou uma colisão com o Meg Madson, o Sebastian Vettel. Obviamente, sofreu uma colisão com Sebastian Vettel, o Meg Madson. Obviamente, deu troco, o Sebastian Vettel. Deu troco a ele, o Meg Madson. Mas, beleza então. Finalizando a temporada. Matheus Amoroso, campeão mundial de F1 com 485 pontos. Louis Hamilton com 306. O Nico Rosberg, que foi o terceiro melhor com 247. O Kimi Raikkonen, que precisava de pontos para poder permanecer na terceira colocação. Já, após a falha mecânica, perdeu uma posição e foi em quatro lugar com 243. Já com 247, o Nico Rosberg já terminou a temporada em terceiro. Já o Felipe Nasce, que terminou a temporada em 15º com 8 pontos. Um ponto a mais que o Felipe Massa. Também conseguiu 7 pontos. E nesta temporada, apenas 5 pilotos não pontuaram. Apenas 5 pilotos não pontuaram. Já nesta temporada. E na tabela de consultores, a Mercedes foi campeã do mundial de consultores com 553 pontos. A nossa equipe foi vice com 403, 60 pontos a mais. E a escuderia Ferrari permanece em terceiro com 464. Obviamente já é uma disputa que foi muito boa, mas a Salve foi a melhor. Que foi vice campeã das equipes. Mas então, antes de terminarmos a temporada, vamos ver aqui os pontos de recurso que nós ganhamos. também bônus de primeiro piloto, 106 também. Vamos ver, terminou a corrida. E fechando a temporada de vitórias sobre o rival. E também temos uns pontos da carreira que nós temos aqui. Neste fim de semana conseguimos 13.860 pontos neste fim de semana. Mais um bônus de fim de semana sem advertências que nós tivemos aqui. Fim da temporada. Olá Matheus. Temos o prazer de anunciar que o seu desempenho superou nossas expectativas. E você terminou em primeiro no campeonato de pilotos. Você e seu companheiro de equipe, Felipe Nasser, conseguiu somar pontos suficientes para nos levar a segunda posição da tabela de consultores. Estamos na expectativa para plug de ainda mais na próxima temporada. Agora aproveite e relaxe. Você merece. Da equipe da Salve. Ei, tem um minuto. Demorou mais do que eu queria para conseguir isso para você, mas... Temos ofertas. Toma, dá uma olhada. Mas, beleza então. Tem... tem... Mas, beleza então. Vamos ver. Qual será o meu futuro para a próxima temporada. Suas ações na pista estão atraindo bastante o interesse das equipes e demais. Dê uma olhada nas ofertas e veja se alguma chama atenção. lembre-se que esse negócio as equipes parceiras no momento fez o contrato inicial com benefícios mas vamos ver aqui temos a salve a sarafus india a escudiria toro rosto ou arras f1 tinha que realmente vão se tornar-se segundo piloto é mais beleza é mas vamos ver aqui bom acho que vou já ótimo então vou agilizar isso o máximo possível até mais tarde bom realmente já e renovamos o contrato bem vamos ver aqui terminamos a temporada já com vitória e também já temos já o peso do chassi que é o nosso melhoria de fim de semana açoário central que é o nosso melhoramento neste fim de semana na na sala de troféus certamente campeonato de pilotos matéus sendo que a gente ganhou isso obviamente temos ainda nove temporadas já para poder fazer bem ganhamos o campeonato de pilotos matéus amoroso mas o campeonato de construtores ainda não ganhamos mas beleza então vamos pro gredi aqui mas obviamente antes de encerramos a temporada aqui obviamente queria agradecer a todos que acompanham a série aqui para quem acompanhou a série até o fim eu peço o agradecimento a a vocês que acompanham a série até o fim e acreditaram na vitória do amoroso que que foi muito bom esta vitória sensacional mas beleza então fechamos a mas beleza então fechamos a temporada e vamos ver aqui fechamos a primeira temporada mas então vamos ver aqui temos já as posições que nós temos aqui certamente temos aqui grande prêmio do brasil que nós acabamos ganhar também mas foi bom também mas vamos para as estatísticas apenas uma posição que não foi boa foi no grande prêmio da austrália que foi em sexto lugar grande prêmio de mônaco foi em terceiro já grande prêmio de singapura que foi em quatro lugar e o resto só foi em primeiro lugar que eu consegui bem vamos ver os detalhes do piloto mas o amoroso ficou em primeiro já na classificação dos consultores foi segundo já a pontuação que foi maior vitória vitórias e derrotas contra o rival foram oito vitórias contra o rival 100% de aproveitamento de vitórias e derrotas contra o rival pontos de recursos pontos de recursos obtidos já a posição do piloto é de primeiro piloto que nós tivemos aqui e a nossa equipe já é quarta melhor equipe de desempenho já pedindo para red bull ferrari e amcs que obviamente estamos sendo quatro lugar de melhor desempenho da equipe mas então fechando aí a primeira temporada bem vamos ver aqui mas beleza então vamos aqui bom bom dessa vez vamos ser diferentes bem a preferência do uso de pneus para a próxima temporada será mais duro que vamos usar aqui bom obviamente será a mesma coisa aqui será a mesma coisa preferência do uso de pneus para a próxima temporada será mais duro preferência do uso de pneus para a próxima temporada será mais duro bom obviamente já dessa vez será já ligado mas obviamente será a mesma coisa é 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 Tchau. Tchau. Mas obviamente eu vou já permanecer as configurações. Tchau. Oi, como vai? O pacote de melhoria chegou. Vamos instalá-lo a tempo para o primeiro treino livre. Aqui está o relatório da fábrica. Mas beleza então. Bem, então vamos ver aqui. Vamos começar já a segunda temporada. Mas dessa vez... Mas dessa vez será diferente. Que obviamente... Será... Ainda vamos começar... A nova temporada da Fórmula. A segunda temporada da Fórmula 1. E obviamente já... Houve mudanças, né? Certamente... Houve mudanças, mas... Houve mudanças. Dessa vez vamos já... Houve mudanças... 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 Curtir a nossa página do Facebook e do Google Plus, é só seguir lá que vai ter novidades do canal e alguns vídeos que vou postar para vocês. Se vocês se verem no Facebook e também do Google Plus, a rede social do Google. Bem, então, já antes de fecharmos a primeira temporada, obviamente que nós fechamos. Bem, a próxima temporada do O Príncipe da Fórmula 1 com o Matheus Amoroso, que temos ainda 10 temporadas, que estamos vendo aqui. Bem, certamente a segunda temporada, que será uma temporada de 10 episódios. E o primeiro episódio será na Austrália, em Melbourne. O que vocês vão ver na próxima temporada de O Príncipe da Fórmula 1 com o Matheus Amoroso. E também temos ainda umas corridas para fazer em off, até chegar na corrida que vamos ter já recentemente. Certamente vamos acompanhar esta saga da segunda temporada já, vencendo todas as corridas, se possível. Mas é apenas que vamos ter das 21 aqui, vamos ter pela frente, as 21 corridas que vamos ter já na segunda temporada. Bem, então, é isso aí.